Oi, eu sou Luziana Lully Brasil e hoje eu vou fazer esse vídeo simples, né? Simples da natureza, né? Não é pra encher linguiça, né? Porque estão fazendo umas casas ali, tem que fazer, né? A terra não é minha, tá vazia. E breve ali não vai dar pra ver mais o sol se pondo, né? Então, eu sempre fiz vídeo daquela região ali com o sol se pondo, só que daqui não vai dar pra ver. Eu vou ter que ir lá pro Burma, que é a Berme, pra gravar, mas daqui de casa não vai dar mais pra ver o pôr do sol. Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Espero que não caia a conexão, né? Estão vendo ali? É porque como eu estou vendo, vocês não estão vendo, infelizmente. Tá um degradê ali, porque aqui tá de uma cor, aqui tá de outra. Até decepcionando que nem o celular dá pra ver, infelizmente. Não adianta nem eu ir lá. Eu podia ter pegado a câmera pra fazer. Enfim, tá passando o trem agora aqui, ali, aí fica uma cena interessante. A cena do trem passando no pôr do sol. Vou tentar gravar, apesar de que não tá a cor que eu quero, que é a cor que eu estou vendo. Eu acho que o tablet pegaria melhor, mas é vida. Se eu for muito pra lá, não vai. Esse aí é o trem freando aí, faz esse burro. E treme lá dentro de casa, quando faz isso. Não? Ele joga um monte de coisa pra aqui, pra ler o trem. É, assim, é o trem que eu tô querendo mostrar, né? E com essas casas isso fica interessante o romanôme, o visual também. Não vou dizer aquilo assim. Não ficou feio. Ficou diferente o visual, mas é um vermelho ali que tá aqui. Infelizmente, esse celular não tá pegando como eu quero pegar. Não é esse brilho amarelo aqui não, viu? É esse brilho aqui amarelo não. É esse amarelo que vocês estão vendo, na verdade, é um laranja puxando pra roxo. Como ali, ali tá amarelo. Aquele é a parte que vocês estão vendo, amarelo. Mas juntinho a ele tem um laranja puxando pra roxo. Mas é porque eu botei o celular no automático. E aqui também, o céu também tá puxando o roxinho. Não sou eu que tô imaginando, né? Porque é assim. Eu não sei se é por causa do ar que tá com um cheiro diferente, mas enfim. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, hoje, segunda-feira... A última segunda-feira de abril, né? Então, vocês olhem aí no calendário de 2024. Quando eu olhar, entrar, eu olho. Então, obrigada por ter assistido. É só pra registrar que eu acho que ano que vem, em abril, não vai ter mais esse pôr do céu ali. Estamos na primavera. A primavera fria pra crema. Então, eu não sei como é que vai ser ano que vem, mas hoje está 6 graus. Ano que vem, eu não sei. Não sei se eu estarei aqui, se estaremos vivos, né? Ou vivas. Cadê? Então, hoje, dia 29 de abril. Então, é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos. E fiquemos com Deus. 29 de abril de 2024. Sou Luziana, Lula e Brasil no Canadá. Onde quer, não dá. Então, é isso. Olha lá. Um pedacinho do pôr do sol. 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 Um pedacinho do pôr do sol.